12 militares foram promovidos às mais altas patentes da carreira militar. Na cerimônia no Palácio do Planalto, eles se apresentaram ao presidente Michel Temer e ao ministro da Defesa, acompanhados de familiares. Nós temos aqui um exemplo das Forças Armadas do Brasil para o mundo. Para você ter uma ideia, de quatro em quatro anos, todos os oficiais generais das três forças são trocados. E a cada ano, 25% deles são renovados. O que quer dizer que nós temos uma força que se oxigena, que abre espaço para aqueles que começaram de baixo crescerem e chegarem até o topo. E, sobretudo, o processo seletivo das forças hoje é altamente meritocrático e totalmente profissional. Os oficiais generais comandam as organizações militares estratégicas que compõem a Defesa Nacional. O presidente Michel Temer parabenizou os promovidos e destacou o papel das Forças Armadas na manutenção da soberania nacional e nas tarefas sociais do país. Naturalmente, as Forças Armadas contribuem, além da obrigação primeira da Defesa Nacional, para os esforços de desenvolvimento do país. Há partes de nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado. E não pela circunstância apenas da Defesa Nacional, mas até por uma ação social, a chamada CISO, a ação cívico-social, prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões mais profundos do nosso país.